Tudo é para Ti, só pra Te adorar, estamos nós aqui, Senhor. Tudo, tudo, se tudo é para Ti, só pra Te adorar, estamos nós aqui, Senhor. Amém. Senhor Jesus, toma o Teu lugar, o trono de louvor, preparamos para Ti. Trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar, entronizado entre os louvores. Entre os louvores do Teu povo. Só pra Te adorar, estamos nós aqui. Se Tu és santo, tudo que há verdade, entre os louvores dá tudo para Ele. Tudo, 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 Jesus. Só pra Te adorar, estamos nós aqui, Senhor. Amém. Quem veio adorar ao Senhor aqui? Amém. Tenho aprendido, meus amados irmãos, que o louvor e a adoração ao Senhor é uma oferta. Se está disposto, está afim de louvar, de adorar ao Senhor. Amém. Alguns vêm para observar, alguns que nos consideram bem, por causa da nossa pessoa. Eu particularmente vim por causa do Senhor Jesus. Amém. Quem veio por causa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, vamos adorá-lo. Vamos adorar ao Senhor. Vamos declarar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Lugar de alma Lugar de glória Senhor Jesus todo o Teu lugar o trono de louvor preparamos para Ti Aleluia trono de honra trono de glória Senhor Jesus toma o Teu lugar entronizado entre os louvores entre os louvores do Teu lugar adora Ele estou para Te adorar estou para Te adorar estamos nós aqui se Tu és Santo Tu que habitas entre os louvores Ele está aqui entre nós nesta noite tudo para Ele tudo para Ele toda glória aleluia toda glória de Jesus só para Te adorar estamos nós aqui Senhor tudo tudo é para Ti 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 aleluia tudo é para Ti só para Ti só para Ti só para Te adorar só para Te adorar só para Te adorar estamos nós aqui Senhor 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 tudo é para Ti tudo é para Ti tudo é para Ti tudo é para Ti toda honra toda glória toda adoração a Ti Jesus toda adoração aquele que vive reina pelos séculos dos séculos aquele que morreu mas ressuscitou foi exaltado a destra de Deus Pai toda honra toda glória toda adoração a Ti Jesus a Ti Jesus vivemos para Ti só para Te adorar só para Te adorar estamos nós aqui Senhor Jesus 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 cantamos para Ti um cântico um cântico de amor um cântico de gratidão um cântico de gratidão estamos nós aqui Jesus para Te adorar adorar te engrandecer para Te agradecer para Te agradecer para Te bendizer Senhor Senhor Aleluia Aleluia Tu és a nossa vida Tu és o nosso louvor Tu és o nosso grande amor estamos nós estamos nós aqui Senhor 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 Jesus se vivemos para o Senhor vivemos se morremos se morremos para o Senhor nós morremos quer vivamos ou morramos somos o Senhor somos o Senhor somos o Senhor somos do Senhor quem tem essa certeza no seu coração diga bem somos pertencemos a Ele pega bem alto as Tuas mãos consagra a Tua vida derrama o Teu coração em Sua presença quer vivamos ou morramos não tendemos confiamos somos o Senhor somos o Senhor aleluia 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 o presente o futuro está nas mãos do Rei e dos Reis aleluia aleluia minha vida a minha casa está nas mãos do Rei e dos Reis aleluia quer vivamos ou morramos somos o Senhor Somos o Senhor Aleluia Você pertence ao Senhor, meu irmão A igreja está nas mãos de Deus, aleluia Você pode consolar quem está perto de você Mesmo à distância, diga não temas O Senhor está conosco Tua vida, nossa vida está nas mãos do Senhor Há pessoas aqui nessa noite temerosas Perplexas pelos acontecimentos Mas eu profetizo paz sobre o teu coração nessa noite Assim diz o Senhor, deixo-vos a minha paz A minha paz vos dou Seja o teu coração cheio de paz Cheio de paz, cheio de paz Paz Oh, aleluia Nesse tempo de pandemia de incerteza Receba a paz Paz sobre Salvador Paz sobre a Bahia Paz sobre a igreja Oh, a paz de Deus A paz de Deus Oh, a paz de Deus Eu nunca pensei tanto em morte como nesses últimos meses Talvez você também Eu acho que sim Mas nunca minha fé foi tão fortalecida Com a esperança que nós temos A esperança da vida eterna Que o Deus que não pode mentir Prometeu Aleluia Quem tem essa esperança no seu coração Quem não teve Tudo é para ti Declare mais uma vez comigo Tudo é para ti Tudo é para ti Bem forte Igreja só pra te adorar Só pra te adorar A adoração ocupa o lugar do medo Que estamos nós Aqui Senhor Mais forte Mais forte Mais uma vez Tudo, tudo é para ti Tudo é para ti Tudo é para ti Tudo é para ti Só pra te adorar E estamos nós Aqui Senhor Esse tempo é tempo de adoração Aleluia